Samba Lamento Eu vou pro véu da praça pra poder cantar Se é domingo e eu não tô fazendo nada Entre caprichos e relaxos hoje eu vou sambar Oxalá o dará Salve os reis da Tropicália Sou em Rocoporti, América Back em Bahia, alegria, alegria E mora na filosofia Desde que o samba é samba Também tem mangue, coco, maracatu Chico, buarque, a Maria, gadu Vai, segue a seta, vamos pra um lounge E todo dia ela faz tudo sempre igual Esse samba eu chamei de lamento Que é pra deixar claro que eu vou cantar Eu me lamento, eu choro com samba Choro na cadência sem me preocupar Acontece que eu herdei assim No samba é dedo na ferida Eu não vou me calar Acho gostoso já saber que tem muita gente Me esperando pra poder dançar Sou meu lamento pra você agora Eu tropecei no tempo e trouxe a tua memória São cores quentes que convergem em mortas E você nem se liga que tu tem história Por isso tamo na desgraça Reclamar não basta pra gente mudar Vamos todo mundo de mão dada Faz o sistema samba Por xalá, parângula e rabadura Aqui todo mundo se ama Debaixo da lua nosso corpo balança E mora na filosofia Desde que a dança é dança Também tem verso bom pra mim, bom pra tu E a nossa rede só cresce E não, não tem que não caia Nessa maracangalha Esse samba eu chamei de lamento Que é pra deixar claro que eu vou cantar Eu me lamento, eu choro com o samba Eu choro na cadência sem me preocupar Acontece que eu herdei assim E no samba é dedo na ferida Eu não vou me calar Acho gostoso já saber que tem muita gente Me esperando pra poder dançar E no samba é dedo na ferida Gata, você tem que entender Que você não cabe em mim De vez em quando Sou um malandro despojado Irresponsável que já tô namorando Há mais de um ano Mas sem migué não tem rolê Então eu vou fazer o queiro Seguindo a vida eu vou levando Nas coxas meu namoro com Maria Já terminou Mas ainda tamo namorando Ah, mas se ela soubesse Que eu só penso nela Que não resista a certos olhares Mas só gosto dela Ah, e eu nasci para amar Sem compromisso eu vou sair dessa Ah, mas sempre que eu sigo Se eu volto pra ela Ah, mas sempre que eu vou sair dessa Ah, mas sempre que eu soubesse Pensei em ligar pra ela Mas sei lá Eu acho que eu mudei de ideia E até Pensei em voltar pra ela Mas eu sei lá Eu acho que eu mudei de ideia Pensei em vencer Sei lá, sei lá 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 Maria de Maria Clara Maria de Maria Clara Maria de Isabela Maria Clara Iludido por máscaras Que eu fiz pra mim mesmo Tive fé no que eu queria ser Esquece de mim mesmo Me trair em silêncio E seguir o caminho do avesso A chuva cai e afoga um terço de mim Me dilacera por dentro A chuva cai e afoga A chuva cai e afoga A chuva cai e afoga e afoga A chuva cai e afoga e afoga A chuva cai e afoga e afoga E os meus olhos Escovem só pra não brilhar A chuva cai e afoga e afoga 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 A chuva cai e afoga A chuva cai e afoga e afoga A chuva cai e afoga e afoga E assim brotam nossas máscaras E assim brotam nossas máscaras Fiz de novo o que disse que não ia fazer Me entreguei a promessas Enquanto em mim incluía o amor Mas sempre andei divagando Perguntando o que eu iria a ser Dava um laço Circunstâncias sempre tão frias Me davam espaço E eu a me estender Sempre que eu me sinto preso Eu tento entender Os labirintos que me levam até você Nem sinto a culpa que pesa É difícil dizer Todos os versos que escrevo são pra te esquecer E se amar te faz corroer a alma E as cicatrizes ardem com sal Que se pinga com calma Mesmo sabendo de tudo, tudo Você vem de novo A gente não entende as fases Que eu me afogo E eu com o meu jeito mudo, mudo Acabei bem louco Vamos parar com isso logo Deixa eu respirar um pouco Deixa eu respirar um pouco Me beija só pra morrer Sangrando eu nunca vou esquecer Me ama só pra me ver E eu nunca fui de você Só hoje que eu fui perceber Eu me acho pra não te perder E na verdade eu quero paz E na verdade eu quero mais A liberdade não satisfaz Eu vou pedir exílio e buscar meu futuro Estão de tombo paradigmas de forma cruz O processo eu sei é fruto de toda essa indústria Que te dá seu gosto Te faz produto de mercado sem olhar pro lado Olhos vendados de cima da esteira Escolhendo as roupas, o sexo e a certeza E vão girando as engrenagens Seremos feitos de tempo Nossa energia de dentro Convergir em dinheiro Que é pra nos salvar Seremos os arquitetos Traçando os paralelos O nosso próprio epicentro E vida com vida E vida com vida Eu não quero mais Eu quero a hora da estrela Eu vou me atropelar Eu vou me atropelar E pior que não basta E pior que não basta se eu deixar desistir E pior que não basta se eu parar de sorrir E pior que basta A minha pele está arranjando desigual E o sangue ferve E o sangue ferve Feito por o sol Mas se eles vissem o que eu vejo Se eles vissem o mesmo Eu vou me atropelar Vamos queimar as bandeiras E o que vem nas enterrinhas Dessa juventude andaria Pé de cerrado ou latina Você em medo se cria E o ódio se dissemina Como um sorrido no rosto Se dissimula e se tenta a poesia 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 O samba é feito na Bahia Já saí de cabeça fria Uma pitada de D&D E o gingado que me guia Eu vou na manha que é pra vida degustar O descalço que é pra alma calejar Tudo ou nada, um dia eu vou chegar Pra onde meu destino aponta E pela estrada eu sigo o caminho do meio Andando de contra o vento Perdido no tempo eu vou ganhando espaço Eu sei o que é bom, eu sei o que eu faço Por isso eu vou na cadência do samba Todo desembaraço É uma coisa mais sincera do que um samba É um natural que purifica, limpa a alma Pura catarse que grita em resistência O batom que traz o verbo, samba é poesia Mas no fundo vai além eu sei Tuas cicatrizes dizem muito mais O Bahia O Bahia é terra dos orixás E chute e segura forte E chute e segura forte Xangolos trará a sorte E em paz Me lançarei ao mar Sobre o mando azul de Iemanjá O Bahia Transcender em calma e me diluir em água Bahia 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 Eu nunca vi tanta beleza Sair de tanta tristeza, oprimir a tua essência Toda a nossa resistência E hoje, ainda me lembra ontem Mancham o teu nome, pois andam dizendo Que a arte é coisa de quem não entende a imagem Poesia que grita já não deve mais fazer parte E os movimentos de dentro são palavras tortas, são ressentimentos E tudo que já foi sentido é problema de quem não vivesse o momento E eu busco em novos quadros, traços novos, remendados Que é pra alcançar as molduras do pensar E como conciliar uma voz com ecoar Que é pra cantar e encontrar lugar no ar No contratempo das desigualdades claras Poetas buscam palavras para aliviar o peso que quer nos levar Routinas a nos amassar Andamos desiludidos Mas não temos a fé que o quadro vai mudar Oiá Não há coisa mais sincera do que um samba Tão natural que purifica, limpa a alma Oiá Pura catarse que grita, irresistência O bato que traz o verbo, samba é poesia Oiá Chorapchorapchorapchorapchorapandan Pura catarse que grita, irresistência Pura catarse que grita, irresistência Eu me lembro daquele sorriso torto Que desculpa a confusão, meu coração não é santo Acontece que eu tracei linhas soltas Que cruzavam carnaval em soltão Me afogo no lamento agora e vou meditando A onda, a sombra e a banda Já andei por todo canto procurando te encontrar Mas é que na verdade eu me perdi Mas é que na verdade eu nunca soube o que buscar E passei fragmentado entre sopros de vida Cantando sentimentos como quem já sabia Mas quem sofre não fala E sim eu já entendia Que ninguém tá aberto pra falar de poesia 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 No meio ao caos eu vi o silêncio E não faz mal correr contra o vento No meio ao caos eu vi o silêncio E não faz mal correr contra o vento E poesia E poesia de concreto é construção de ferro Feita sobre o mar que arde em fogo intenso Gritos de silêncio Vozes de silêncio Vozes de silêncio Volzes de silêncio Vão te convencer Pra qual lado sofre o vento Escuto, paro, retrocedo Finjo que não vi, sigo adiante A tu que vai me perseguir por dias Dói Não dói o inferno Mas tudo é um circo Tudo é um circo E sempre volta E sempre volta O que eu posso fazer pra romper esse abismo? E furar a gravidade Sair da gaiola Por quê? Como que eu vou ser livre se eu não sei o gosto que tem? Como que eu vou ser livre se eu não sei? Tchula, tchula, tu Tchula, tchula, tu Tchula, tchula, tu Sou um pássaro capturado E o anseio de sair do cativeiro Machuca, machuca Sou um pássaro capturado E o anseio de sair do cativeiro Machuca, machuca Aie, direto de lo de lo de lo de lo Aie, direto de lo de lo Aie, direto de lo de lo Aie, direto de lo de lo Mas se não sou o que quero ser Que as minhas pernas doem unidas Que eu nunca aprendi a voar sem você Que queres que eu seja Mas bom saber Que a cada dia trancadas As canções soam mais bonitas Sinceras E Mais poéticas Que as minhas pernas do cativeiro Que as minhas pernas do cativeiro